Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa videoaula eu vou estar tentando desenvolver uma solução de um problema que o Elvis escreveu lá no canal, lá no comentário, e eu achei bem interessante, assim, é um desafio que eu até então nunca tinha feito e eu achei legal até para estar desenvolvendo aí minhas habilidades e tal, eu que estou estudando muito a questão do Excel VBA. A dúvida dele é o seguinte, tem uma dúvida, usarei três colunas, que é A, B e C, e cada coluna vão ter dez linhas. E ao chegar na última linha da coluna A10, que automaticamente a próxima célula a ser digitada seja AB1 e não AA11, ou seja, não tem a continuidade a partir da linha A10, e é automaticamente transferida para a linha A1 da coluna subsequente. Como tem acontecido? É possível fazer isso? Depois de chegar na B10, isso aí é para C1 e não para B11. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu desenvolvi uma solução, fiz uma planilhinha aqui, um problema, tem diversas soluções, e eu vou estar falando aqui da solução que eu achei para esse problema. Bom, eu até destaquei aqui a tabela com as três colunas, A, B e C, e as dez linhas, que elas vão sendo digitadas e automaticamente, quando chegar na última linha, vai para a primeira linha da coluna subsequente. Bom, vamos lá. Vamos começar criando um Zform, que é aqui no ExiberCódigo, Zform. Eu vou criar uma caixa de texto. E o botão aqui, que é o botão de ação. A caixa de texto eu vou mudar para a textbox, tudo minúsculo, para poder facilitar na hora da programação. Eu vou dar dois cliques no botão para poder abrir a nossa área de código. O botão de ação, quando a gente clicar, ele vai dar um resultado para nós. Bom, primeiramente eu vou criar duas variáveis. Lembrando que essa daqui não é a forma correta de declaração de variável. Eu estou declarando dessa forma, porque é um algoritmo pequeno, então não vai exigir tanto do processamento do computador, do processamento do sistema. Eu vou abrir um while. Diferente, ou seja, ele vai pegar a minha primeira célula, que é a A1, que ele vai buscar o resultado da variável, estou fazendo a referência. For diferente de vazio and cells. 10,1. E se 10,1 é a minha última linha da coluna 1, ou seja, é a linha 10 da coluna 1. For diferente de vazio, então esse while vai funcionar enquanto... Enquanto... Eu vou puxar aqui para a gente a informação que foi digitada no textbox. Então, vou fazer referência, cells, l, c, igual textbox.value. Então, aqui ele vai puxar as informações do textbox.value. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Ó, já está funcionando. Quando chegar no 10 aqui, parou, mas se eu continuar apertando o enter daqui para estar cadascando, ele vai parar. Agora, a gente vai utilizar um if se a última coluna cells 10,1 for diferente de vazio, ou seja, agora eu quero que ele faça um algarismo. Se a cells, que é a última linha da primeira coluna, for diferente de vazio, Então, l, vírgula, l, igual a 1, eu quero que o valor da linha, que ele volte para a linha 1, só que em vez dele direcionar o algoritmo para a coluna 1, eu quero que ele vá para a coluna 2. Então, a gente só muda aqui para a coluna 2. Agora, a gente vai utilizar o while, que é o while que ele faz as linhas pularem, né? Se a primeira, conforme as linhas vão se preenchendo, ele vai pulando automaticamente para a gente. Porque ele vai variando o valor das linhas para nós. Bom, vamos lá. While cells lc. Aí vai ser praticamente a mesma coisa, foi diferente de vazio. Deixa eu mudar para a maiúscula aqui, para a gente manter um padrão. And cells 10,2, sai praticamente a mesma coisa do primeiro while. A única coisa que a gente vai mudar aqui, a gente vai referenciar a segunda coluna. E eu errei aqui, que aqui está errado. Igual a vazio. Então, a gente está fazendo referência aqui, a última linha. Da coluna 2, se ela estiver vazio, o while vai funcionar. Ele vai pulando a linha até preencher as informações da última linha. Se a linha for preenchida, o while para. Bom, espero que esteja sendo claro, principalmente para o Elvis, que fez a solicitação do vídeo. Bom, vamos lá, que eu me perdi. Ah, igual a l1. Aí é praticamente a mesma coisa. When. Fecha o while. Cells l, c. Vou pegar a informação do textbox, ponto value, e if. Agora a gente vai para o if, para fazer o algoritmo da última coluna, que é a coluna c. C. Cells. Então, ele vai continuar. Então, ele vai entrar na coluna c. Quando a coluna b já estiver com todas as suas dez células preenchidas. Então, Cells, quando se a última linha da coluna 2 for diferente de vazio, ou seja, ela já estiver preenchida. Então, eu quero que ele faça o while. Eu quero que o valor da linha volte a ser 1. Ele volte a fazer referência à linha 1. Porém, na coluna 3. While. Cells. L, c. Aí vai ser praticamente a mesma coisa. Diferente de vazio. And. Cells. Só que agora a gente vai mudar. Em vez de colocar a coluna 2, vai ser a coluna 3. Diferente. For. Igual a vazio. L. Igual a L. Mais um. When. A gente fecha aqui. E eu quero que ele digita. Agora ele vai buscar a informação. Da textbox. Textbox. Igual textbox. Valuer. Ponto Valuer. E agora a gente fecha o end if. Eu vou apertar o F5 aqui. Deixa eu só limpar. Ah, deixa eu só criar um botãozinho aqui. Deixa eu só criar um método. Para que eu. Inserir método. Opa. Inserir módulo. Eu só vou colocar aqui. Só para aparecer essa telinha de cadastro. Para a gente. Para poder facilitar. Sub. É. Aparecer. User. User. Form. Um. Ponto show. Eu vou criar um botão. Rapidinho aqui. Vamos lá. Excel. Não trava não. É. Start. Texto. Cadastrar. Vamos centralizar aqui. Deixar bonitinho. Como atribuir macro. Aparecer. Que é um método. Vou colocar aqui. Teste. Ó. Se quiser mudar. Colocar outras informações. Ele vai funcionar. Tranquilamente. Tá. Para não falar que eu estou copiando. E colando. Tal. Testando. Para não ficar um vídeo longo. Vou terminar com testando aqui. Aí. Fechou aqui. Bom Elvis. Espero. Ter ajudado aí. Só para terminar. Deixa eu ver. Para ficar. Não sei se. Até pode ser que possa te ajudar. Mudar. Vamos lá. Eu vou criar um outro botão aqui. No Zform. Deixa eu mudar aqui. Cadastro. Vamos ver se vai te dar uma força. Essa questão aqui. Eu sei que está ficando longo aqui. Acho que o seu problema já foi atendido. Mas acho que vai valer a pena você continuar aqui um pouquinho. Limpar. Limpar tabela. Ele vai abrir aqui um outro botão. Comed button. Range. Até a coluna C. Opa. Aqui o range. A gente vai selecionar. Vamos fazer referência. Da coluna A até a coluna C. Clear. Contents. Ou seja. Limpar conteúdo. Vamos ver se vai ficar legal. A gente vai limpar a tabela. Mas se você quiser continuar sua digitação. Tranquilamente. Vem aqui e limpa a tela. Mas vou colocar aqui um teste. Eu vou ir cadastrando aqui. Bom Elvis. Espero ter ajudado. Um grande abraço também. Quem do YouTube estiver assistindo. Poder também estar se inscrevendo no canal. Para a gente poder dar continuidade ao projeto. Vai ajudar muita gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E boa programação a todos.